Como eu amo os momentos que eu passo contigo Onde encontro a paz que tua palavra me traz Para ti estou atento, permaneço ouvindo Aqui quero estar Deus, meu coração quer mais em ti Faz algo novo em mim E eu me entrego a ti Meu prazer é viver em teu amor Me envolver em ti, Senhor Meu desejo é te conhecer Jesus, abra a ti meu coração Os meus medos fugirão O teu toque é tudo que eu quero És o fogo do dia E da noite a brisa O sopro em meu ser O que me faz viver Não há dúvida alguma Do amor que revelas A mais doce a mais doce afeição Deus, meu coração quer mais em ti Faz algo novo em mim E eu me entrego a ti Meu prazer é viver em teu amor Envolver em ti, Senhor Meu desejo é te conhecer Jesus, abra a ti meu coração Os meus medos fugirão O teu toque é tudo que eu quero Oh, 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 oh Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu poder E faz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu poder E faz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu poder E faz em mim, Senhor, Teu querer E faz em mim o Teu querer E faz em mim o Teu querer Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje aqui E toque em mim com Teu poder E faz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu poder E faz em mim, Senhor, Teu querer Meu prazer é viver É viver em Teu amor Me envolver em Ti, Senhor Meu desejo é Te conhecer Jesus, abro o coração E os meus medos surgirão O Teu toque é tudo o que eu quero Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu Toque em mim com Teu Toque em mim com Teu Faz em mim, Senhor, o Teu querer Eu abro o coração O meu coração eu abro Abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu Faz em mim, Senhor, o Teu querer Faz em mim, Senhor, o Teu querer Eu abro o coração Eu abro o meu coração Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim, Senhor, o Teu querer Faz em mim, Senhor, o Teu querer Faz em mim, Senhor, o Teu querer Eu abro o meu coração Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje aqui Eu abro o coração hoje aqui Sobre em mim, Senhor, o Teu querer Sobre em mim, Senhor, o Teu querer Eu abro o meu coração hoje aqui E toque em mim, Senhor, o Teu querer Faz em mim, Senhor, o Teu querer Eu abro o coração hoje aqui 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 Eu abro o coração hoje aqui